Rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Desta vez vão ver a nossa viagem até ao norte de Itália. Um sítio onde nunca fomos. Foi uma viagem que começou com uma mensagem do GOM. Poucos dias antes de termos ido efetivamente de viagem, o GOM enviou-nos uma mensagem, disse para nós arrancarmos para Itália e nós passado 3 dias comprámos os voos. Metemos-nos no avião e acabámos por aterrar em Milão. Depois disso ainda tivemos que fazer 3 horas de viagem até ao norte de Itália. Passámos 10 dias a mais de 2 mil metros de altitude e vocês vão acompanhar tudo nos próximos dias enquanto saíram os nossos vlogs. comente o que é que acharam no final e espero que gostem. Rapazes, são neste momento... Rapazes, são neste momento... Estamos num táxi há 3 horas, desde que saímos do aeroporto. Não tive a melhor viagem de sempre. Para além de ter sido extremamente atribulada, eu perdi a minha esponja esquerda dos fones. Eu também não sei porque é que eles decidiram fazer fones com isto a sair. Acho que é mesmo para conseguirem vender um bocadinho mais. Estive a ver agora o que custa é 125 paus. Essa almofada para o lado esquerdo. Caríssimo. Mas bom, estamos a ir ter com o GOM. Ele apanhou o voo de manhã. Nós viemos agora durante a noite. Ele já me disse que o hotel é absolutamente maravilhoso. Estamos a ir para a zona norte de Itália. Ou seja, nós aterramos em Milão. E estamos agora a ir para Bolzano. Na verdade, ainda fica por tipo a 10 minutos de Bolzano. Portanto, ainda mais à norte. Eu não sei se está neve lá. Mas durante os próximos dias vamos ver neve. Vai ser interessante. Estou extremamente cansado. Só quero dormir. Mas ainda vamos ter tempo de ver este hotel lindo à noite. Pelo que o GOM me disse. Apesar de estar de noite, a paisagem parece linda. Porque nós estamos a passar por montanhas muito bonitas. E dá para ver de vez em quando. Então, mano... Quantas horas de viagem? Até aqui, onde nós estamos agora? 3 horas de carro só. Rafa estava em neve pela primeira vez. Oh, mano. O que é isso? Mano. Portanto, estar em 630 pau de táxi até aqui. Incrível. Não sei porque é que apanhámos um táxi. Meu amigo, obrigado muito. Boa noite. E tenho que aprender a falar italiano. Esse gajo, mano. De cava. F***-se. Hã? Eu toco. Vou tocar na neve. Portanto, foi uma viagem muito longa. São 4 e meia da manhã. Está a neve, aparentemente. Eu pensei que não íamos apanhar neve. Aí, mano. Tenha a mão gelada. Não estamos com roupa para estar aqui fora. Esse gajo está de mangacada. Que rio, mano. Olha, mas como é que está? Estás bem? Mas ninguém está a trabalhar neste hotel, é isso? Não, não. Porque imagina eles aqui... Supostamente, os hotéis são de 5 estrelas. Mas eles metem sempre de 4 para não terem a recepção 24 horas. Juro. Esses gajos são... Tipo, isto é recepção, está apagada neste momento. Yeah, yeah. Pá, isto é o olho da grande. Eu não sabia que estava a nevar aqui. Tipo, já. Pensei que nem havia de ser nos próximos dias, mas não. Não, também nem vou ser. Trouxe eram, tipo, casacos e que... Mano, eu só trouxe casacos. Eu acho que estou com essas maluçadoras porque... Porra, é trabalho, mano. Foi a primeira vez que eu vi uma viagem a esgotar. Pá, aí, que é 5 dias antes. Esgotou o meu voo, o voo do gonf. Esgotou. Então tivemos que ir voos parados. Um avião a vir para ir 5 lugares vagos, mano. Ai, eu fiquei com a mão gelada, meu. Cansados vocês? Maraca, é. Tu és cheio de fome, meu. E não temos recepção. Não é que está com vocês. Nem almoçou. Mano, é lá, mano. Antes de vir. Nada. O Rafa nem almoçou. É este, é? Ya. E o Enfim parece o dentro do hotel mesmo. Ya. Tu tens as chaves, garoto. Nem precisamos fazer check-in. É só entrar. Uh. Porra. Bem, isto não é um quarto. Isto é uma casa. Ei, o que é isto, meu? Isto é enorme. Estás a brincar? Por aqui isto tudo. Sala. Dois quartos. Duas casas de banho. E, ah, isto é bem grande. Tudo nesta viagem para nós vai ser uma surpresa. Nós não reservamos nada. Vai ser tudo uma surpresa. Tenho vista para a neve, bro. Muito fixe. Ya, está bem frio. Mas temos bem que ver isto de dia. Parece lindo. Estamos no meio da neve. Não estava a esperar de ir para a neve já. Oh, há sauna. Ah. E gym. Gym, grande gym. Tudo, mano. Sauna e gym, amanhã de manhã. Até antes e já dormi. Só para pequeno almoço. Sauna e gym. Água. Você se curtis esta água. Está bem grito. Água de vidro. Rapaz, estamos a brincar. Está tudo com muita qualidade. Água de vidro. Em Nova York passámos mal. Mas aqui vamos passar bem. Em Nova York não foi a melhor experiência de sempre. Em termos alimentares. Mas aqui... Isto é Europa, pá. Estas são quatro. Tu tens piscina infinita, tipo 40 graus. Eu não quero ficar a dormir amanhã. Estás a ver? Piscina infinita de 40 graus. Sim, quente. Vai quente. Mas tipo exterior? Ya. Tipo sai fumo da piscina. Ya. Tipo carregas, tipo um shopping na árvore. Tu saís lá amanhã. Nice. Vem para fora. Quero ir dormir. Quero ir dormir. Oito da manhã estamos a ir ao pequeno almoço. Vai, até amanhã. Não acordes tarde. Não. Ele também vem aqui para vos conhecer isso. Boa, boa. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver. 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 Portas fechadas para o menino. Helicóptero na neve. Nos dolomitas mesmo. Mas não tem a ver o menino. Fazer helicóptero nas dolomitas. Púlio. Tchau, mano. Até amanhã. Portanto, temos três casas de banho. Dois quartos. Este apartamento no hotel. Porque isto para mim não é um quarto. Isto é quase um apartamento enorme. Um two bedroom apartment. Tem tudo. Estou ansioso para ver esta vista amanhã. Estou ansioso para experimentar sauna na neve. E piscina aquecida na neve. Que eu nunca experimentei na minha vida. Ao menos temos uma ótima água em vidro. Eu me tinha um soro no outro dia a mostrar-vos uma notícia que saiu sobre os microplásticos nas garrafas de plástico. E bem, a gente começou a me perguntar, Diogo, então é suposto que bemos água com garrafas de vidro ou ter os vossos filtros em casa? Estamos bem. Rapazes, muito bom dia. Estou neste momento nove e meia da manhã. Isto é maravilhoso. Eu nunca estive num sítio assim. Nunca. Isto é aquele tipo de merda que nós vemos só no Instagram mesmo. Neve nestes edifícios lindos. Dá para perceber. Tive-me na câmera. Portanto, aqui é a nossa frente. Eu achava que isto era uma espécie de rio, mas afinal é a piscina aquecida. Aqui à frente. Isto parece enorme. Temos que explorar. Agora vamos mais a tomar o pequeno almoço. Não comemos à horas. Maquebulio, sacera. Aparentemente conseguimos fazer o nosso próprio sumo aqui. Também inédito. Nunca tinha visto nenhum hotel com isto. Com esta feature. Portanto, vamos cortar a nossa cenoura. É interessante porque eles aqui não falam bem italiano também. Eles aqui já falam meio alemão, meio italiano. Estamos tão a norte, tão perto da fronteira, que já não falam italiano quase. Ah, deve-se fazer, por favor, sem laranjas. Ah, grande lego. Portanto, parece que é hoje que vou experimentar um favo de mel. Eu, por acaso, acho que também nunca experimentei sem um limão. Achei-se isto não vai ser demais. Portanto, o Goh não acordou, como expectava, mas os rapazes não podiam faltar ao pequeno almoço. Nós não dormimos muito, mas digamos que a nossa fome supera tudo hoje. Então temos um bolo de fruta, que o Rafa fez, com aveia, fruta, favo de mel e iogurte. Portanto, o Diogo não vai comer. Temos cinco ovos estrelados. Temos quatro ovos cozidos. Temos pão de trigo biológico. Três tipos diferentes. Três tipos de manteiga e três tipos de queijo. Algum deles há de ser queijo crudo, de certeza. Depois fiz este sobrenatural. Para nós dois fiz gengibre, cenoura, maçã e laranja. Acho que não podíamos estar melhor. Este é um excelente pequeno almoço. Ainda temos fruta a seguir. E azeite, claro, para complementar tudo isto. Está um sol e vamos agora fazer uma tour pelo hotel. Esta é a zona exterior. Já estamos a pisar neve. O ginásio é aqui dentro. Parece bom e está completamente vazio. Aqui à frente é a piscina. O Goh, entretanto, já acordou. Só que eles aqui são meio alemães. Ou seja, eles estão-se completamente a cagar. São mesmo pessoas frias. Para além de já estarem na neve, eles chão frios. E bateram às 10 da manhã. Retiraram tudo o pequeno almoço. O bom. Só consigo comer fruta. Esta é a piscina. Esta cena aqui. Tipo shopping. Mostra aí. Ah! Sabe? E tu vens para aqui para fora. Basta só meteres a mão ali dentro e se abre. Mano, lindo. Piscina e finita ali. Lindo. E aí, mano. Está bem quentinho. Olha aí. Está vazio? Mano, tenho que fazer um. Este ginásio é muito forte. Vamos fazer um excelente treino. Olha, se o Rafa está a filmar Borat na neve. Se é o Borat. É o menu de treino. Se é o Borat a imaginar que está a fazer jogging na neve. Nunca treinei com vista para a neve. Vai ser uma primeira vez. Lindo. Estou cheio de sono. Notas na minha cara? Mais ou menos. Andamos aqui a ver o carro do nosso amigo. 50% alemão, 50% italiano. Ele tem um S7. Gosto muito do S7. Estás ouvindo? Isto é o escape. Isto é só um escape, mano. Escape aberto. Ganha a diferença de sono. Mas se ele não for despeitado, ele morre. Mete lá outra vez. Este Audi. Meu amigo faz estas coisas para mim. Eu posso mudar. E ele comprou agora um R8 também. É engraçado. Então, nos vemos logo. E nos vemos hoje. Obrigado, não é mais. Temos aqui mais um S8. Audi domina aqui. Ele estava nos a explicar. Audi na neve domina completamente. Olha, se ele comprou o R8, diz que é o melhor carro para a neve. Era fixe trazer o R8 para a neve. Temos que pensar nisso. Temos que pensar nisso. Rafa, já viste que isto é só arte abstrata? Onde quero que nós vamos? No mundo. Vamos ver o quarto do Gon. Hoje vamos ficar pelo hotel. Não vamos diretos para o snowboard. Até porque, quando fazemos snowboard, ficamos completamente mortos. E eu não quero ficar morto no primeiro dia. Obrigado, barato. Oh, Sash. Oh, Sash. A pareceram agora. Oh, Sash. Os dois. Pá, atrasaram-se, mas o que interessa é que dão aqui. O que interessa é a nossa presença. Finalmente. Fala-se, mano, o sol vazou já. Estou extremamente chateado porque o Gon tem uma varanda ou triplo do tamanho da nossa e tem cama na varanda. Como se não bastasse. Mas isto, pá, os quartos são todos. Os quartos são todos. Mas, mano, aquilo não vai para trás das árvores, acho que eu, mano. Mano, já está atrás das árvores. Eu disse ao Gon, mano, isto ao meio-dia já estamos sem sol. Sol, sem sol. Olha eu com sol. Para isso é bem pouco sol. Uma bala à clava da Jacky Miz. Ah, já, vestes-lá isso. O Gon comprou-se a bala clava ontem, antes de nós chegarmos. Se nós tivéssemos chegado a horas, teria comprado uma igual. Pai, é crazy. Por acaso gosto. A minha varanda. Esse caso arranja sempre boas cenas. Também estamos de rico anos hoje. Olha, tenho aí bala à clava, se quiser. Pois, eu estrago o cabelo, estás a ver? Mas, já, mano, estamos sem sol. Está baixo até tudo. Dá para abrir-nos aí um uproll. Que ele provou lá. Trouxeste? Não. Mas temos aí, que podes-lhes ter um welcome drink. Ah, é? Está bom. Um welcome drink. Vá, gandaleco. Ainda bem que eu vi como botas da neve. Quero muito ir aqui à piscina. O Diogo pensou, bem, eu vou para a neve. Claro que não vou levar calções de banho. Mas, aparentemente, precisava. A ver se me emprestam uns ou se dá para comprar uns. Esse gajo, mano, acabou de mandar uma bola de neve. Puto! Não, está-se bem. Vais perceber agora. Os gajos acham o quê? Que eu nunca fui à neve? Acho que eu não sei fazer bolas de neve. De facto, não sei. Espera aí. Pá, sabem como é? Eu sou de um país mediterrâneco. Não temos neve, normalmente. Ficar sem arredecer, tipo, uma vez e nem vou. Mano, como é que ele fez uma bola de neve? Ah, o segredo é pegar em blocos. Mesmo assim, os meus blocos desfazem-se. Será que há renas? Será que vai-me ver renas? Tipo, nunca vi uma rena na vida. É um cracudo este ano. Nós estamos a entrar aqui num crac, em que vai ser até um de nós ir para a hora logo. Esse gajá não quero saber. De frente, bai. Eu gostei desse de frente. Eu quero fazer um de frente. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Isso nos filmes é tudo tanga. Não parte nada. Portanto, aqui temos o sonho do Wim Hof. Vocês têm banho de gelo ali, que eu ainda não percebi se é um banho de gelo. Ou se é suposto ninguém ir para ali. Parece-me um bocadinho perigoso. Estão tipo de cenas que eu só vi nos filmes. E ali à direita temos o jacuzzi. Há bocado estavam lá duas cotas e saíram. Portanto, o jacuzzi sei que dá para ir. Eu gostava que pudéssemos fazer banho de gelo e jacuzzi direto, mas parece-me ligeiramente perigoso. Mano, esta neve é muito fofa. Tipo, nós enterramos os pés. Não sei se é suposto. Estou boa perto de cair no lago. Aqueles vídeos que me aparecem no Twitter de vez em quando. Estou a adorar estes bancos. Estas preguiçadeiras, não é? Para o pessoal se deitar na neve. Balou isso ali ao fundo. Uma coisa que eu adoro na neve é que o frio não parece tão frio. É interessante. Tipo, eu estou aqui tranquilo assim e nem sequer estou a levar com o sol. É estranho. Passei muito mais frio em Nova Iorque do que aqui. E aqui estão menos graus. Nós vimos agora esta zona toda desde onde o Rafa está até onde está o Gon é tudo lago. E eu estou também a entrar no lago agora. Oh Gon, a menos que caís, deixa-me filmar. Esse gajo. Claro que correu um pouco mal esta experiência no lago. O Diogo caiu e deu-nos umas excelentes filmagens. Vamos passar tipo 10 minutos só a brincar no lago congelado. Somos claramente rapazes do Mediterrâneo. Nenhum de nós está habituado à neve e isso nota-se bastante. Descobrimos agora que há um trampolim ali em baixo. Que foda-se rápido. Que boca. Isto é fixe porque nós conseguimos ver que o trampolim não deixa que a neve passe lá para baixo. Portanto, é a única zona aqui que não tem neve. Eu não sei se é boa ideia ir para o trampolim de botas mas bora. Isto não está a saltar bonito. voltámos à casa dos youtubers. Os vídeos voltaram a ser para putos. Rapazes, podem sair do vídeo. Rapazes, treinar costas. Pois sim. Bora. Alguém tem mais? Bora, bora. Fica aí, fica. Ao menos temos esta vista. Foda-se. Depois vamos para a piscina e depois para a sauna. O Guão anda a levantar muito. Está com o braço no plome. Rapazes, depois do treino, claro, temos aminoácidos, L-carnitina e creatina. Eu costumo tomar antes do treino mas passou-me completamente. Não tomei e claro, temos de tomar todos os dias. Portanto, vamos tomar isto com água com gás que o Rafa descobriu que temos água com gás. Isto é água com gás mais gásificada que eu já vi. Muito forte. Mesmo muito forte. O Rafa diz que parece cerveja. E bom, já sabem rapazes que o código window na MyProtein tem 40% de desconto em todo o site. É só usar o código window no checkout. Tem um link na descrição também se quiserem, já sabem. Somos parceiros do MyProtein. Tem todo o tipo de suplementos. Se quiserem um vídeo mais detalhado com suplementos que eu mandei vir está no canal do Endoclipse. Nosso segundo canal também está ali na descrição. Isto nem sequer deixa. E colher para misturar isto. Não há? Eu misturei com o cabo da minha. Smart. Smart man. Não há desculpas, não é? Mais gás ainda. Não, o gás estava é estúpido. Não tomem suplementos com água com gás. É só estúpido. Não funciona, claramente. Aqui anoitece super cedo. Tivemos agora um bom momento na neve. Hoje vamos aproveitar para descansar porque aqui nós temos que acordar tipo sete da manhã para aproveitar mesmo o dia e o sol. Não vamos já fazer snowboard que é para não focarmos de outros partidos. Vamos experimentar o ginásio. A sauna com vista para a neve que é uma cena que eu sempre quis fazer. Sauna com vista para a neve não sei porquê. O contrário parece-me interessante. Estou cansado, mano. Só deixo trampolim. Estou aqui em cima cansas-te mais rápido. Mas é isso. Vamos vestir-nos, fazer sauna, experimentar esta piscina linda e é isso. Hoje é um dia de relaxamento. E para a sauna mais fraca porque lá em cima tem que estar nus e não se pelo rosto do fome. A sauna está muito fraca. Mas esta aquece atrás de nós também. Interessante. Mas eu não estou nus. O quê, Gonçalo? Não, outra vez que eu vim. Houve uma cota que vamo com nós porque nós não estávamos nus. Na sauna tem que estar nus. Na sauna e naquele espaço. Tivemos que ir para a sauna mais fraca. Bom, aqui reunimos mesmo as condições ideais. Temos fruta desidratada. Quando saímos da piscina, temos chá de gengibre e limão e menta. E temos sauna. Condições perfeitas. Obrigado, Gon, Pedro. Estou a desistir. Bora, bora. Boa pra sauna. Bom, temos uma piscina que não está conectada com nada. E um jacuzi onde estou. Isto é mesmo aquela merda que vocês viram aí no TikTok dos reels. Que frio. É muito fixe. Está um frio aqui fora mas a água está quente. Então faz um bom contraste. Não está tão quente como aquele jacuzi. Nem pé. Nós fomos primeiro para o jacuzi. Foi um erro. É muito fixe. Assim vamos ali acima às saunas. Mano, é a primeira vez que estou a ter uma experiência desta. Estar numa água quente quase termal com neve à volta. Ele veio ver o closet do gol. Até porque ele está com o closet todo organizado. Eu não sei como é que isto coube tudo na mala dele mas não sei mesmo. A mala dele é do tamanho da minha. Eu não sei como é que ele trouxe isto tudo. Aliás, na verdade, ele trouxe três malas será por isso. Não sei como é que ele trouxe esta roupa toda. Ele tem que me ensinar a fazer malas. Bom pessoal, obrigado, mano. Até já. Obrigado. Mais um jacket. Esse é o que é Gucci Balenciaga? Isto é um jacket muito raro. Eu um dia tenho de fazer um vídeo a mostrar o closet. Closet barra quarto do gol. Acho que era um vídeo interessante para vocês. Six, five, four, four, three. Three thousand? Yes. Em janeiro. Em janeiro. This small. It's going down the price? Yes. You make a offer. No, it's not going down. No, no, no. It's... But last year, some guys sold it. You can make like an offer on it. Yeah, yeah. Yeah? Yeah. But this is... You can make like an offer on it.